Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Você vai ver em seguida a manifestação do presidente da CIRP, o Kelvin Kaiser, sobre o mandado de segurança impetrado pela associação para tentar fazer com que a justiça garanta o avanço da região de Rio Preto para a fase amarela do Plano São Paulo. Atualmente estamos na fase laranja e há uma expectativa da entidade de forçar esse avanço por meio de ação judicial, porque uma das alegações é que na semana passada o governo do estado não anunciou a reclassificação no Plano São Paulo e isso teria prejudicado alguns setores aqui do município, da economia da cidade de Rio Preto, principalmente os bares e restaurantes. Fique em seguida com a manifestação do Kelvin. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! A Associação Comercial de São José do Rio Preto entrou hoje com o mandato de segurança contra o governo do estado de São Paulo, pedindo a reclassificação imediata da cidade para a fase amarela. Na sexta-feira passada, dia 12, deveria ter sido feita uma reclassificação do estado, no qual colocaria a cidade na fase amarela. Porém, o governador do estado de São Paulo não fez a reclassificação e ainda não informou nenhuma data na qual essa reclassificação poderia ser feita. No nosso entendimento, os empreendedores, principalmente os setores de bares e restaurantes, têm sofrido demais com a pandemia e a fase laranja restringe o horário de atendimento aos clientes, prejudicando ainda mais os comerciantes. Por isso, o entendimento da CIRP foi de entrar com o mandato de segurança, pedindo a reclassificação de forma imediata, para que, desta forma, nós possamos auxiliar os empreendedores daqui de São José do Rio Preto, que tanto têm sofrido durante esse período de pandemia.